Opa, Rafael Souza da Universidade de E-Commerce e nessa aula vou falar pra você de 5 leis que o Google utiliza dentro do negócio deles e que foram responsáveis pra que o Google se tornasse uma das marcas mais valiosas do mundo. E se você é novo aqui no canal, já se inscreva pra você receber todas as semanas novos vídeos, novas aulas, novas dicas que eu tenho certeza que vão ajudar você muito no seu negócio e no seu empreendimento digital. Uma primeira lei é, pense grande, mas comece pequeno. Então tudo no Google, eles pensam grande, eles pensam de maneira exponencial, eles pensam em bilhões, mas sempre começam pequeno. Eles sempre pensam em alguma nova ideia pra resolver o problema de um determinado grupo de usuários, um determinado grupo de pessoas e a partir da evolução dessa ideia, eles vão alavancando. Então a ideia, por mais grandiosa que seja, eles começam de uma maneira pequena, de uma maneira mais enxuta pra poder ganhar atração, pra poder fazer com que essa ideia ganhe força automaticamente, né? E em cima disso, eles validam se aquilo tem potencial realmente de crescer ou eles matam aquela ideia e vão dar espaço pra outras ideias que eles têm. Então toda ideia deve ser grande, né? Tudo que eles vão fazer deve ter algo que realmente seja possível ser muito grande mas eles começam de uma maneira pequena, de uma maneira enxuta pra ver se aquilo tem potencial de ganhar força ou não. Então é legal a gente extrair uma primeira lição disso pro nosso negócio, pras nossas ideias, né? Por mais grande, por maior que seja o que a gente tá tendo ideia agora vamos começar pequeno, vamos dar o primeiro passo, vamos colocar em campo vamos validar pra ver se aquilo realmente tem potencial de ser grande como a gente imagina que seja. Então é importante pensar grande, mas sempre dar o primeiro passo, começar pequeno pra chegar até lá. Uma segunda lei é Nunca deixe de fracassar. Acompanhado dessa lei, eles colocam assim Fracasse com frequência, fracasse rápido e fracasse avançando. Então pra eles é muito importante e eles dão um valor muito grande pra quando você fracassa numa ideia, pra quando você fracassa num projeto. Por quê? Eles interpretam e consideram isso como uma nova forma de você aprender como não fazer. Então, a partir do momento que você fracassou em alguma coisa você aprendeu uma maneira de não fazer aquilo. Você sabendo que se você fizer daquele jeito, você vai errar, vai fracassar. Então é mais uma maneira que você aprendeu de como não fazer. E com isso você está mais próximo de fazer da maneira certa, né? Então, quanto mais você fracassa, quanto mais rápido você fracassa e quando você fracassa avançando você está cada vez mais ampliando o seu repertório de maneiras de não fazer e chegando mais próximo de como fazer aquilo com excelência. Então, esse mantra que no Brasil é visto de uma maneira não tão boa, né? As pessoas que fracassam no Brasil não são vistas com bons olhos lá eles valorizam demais justamente porque eles entendem que quem fracassou tem mais casco, né? Eles entendem que quem fracassou tem mais repertório e tem mais resiliência pra chegar nas soluções corretas pra chegar nas maneiras certas de se fazer algo e de se ter sucesso em alguma ideia ou em algum projeto. Então, essa é uma outra lição que a gente pode extrair pra dentro do nosso negócio, pra dentro do nosso projeto que quando a gente fracassa a gente tem que aprender a lidar com aquilo extrair a lição que aquilo teve pra que no próximo passo, no próximo avanço que a gente for a gente já aprendeu algumas coisas que não devem ser repetidas e aprender coisas novas, né? Não repetir o mesmo fracasso de anteriormente e aí a gente vai estar cada vez mais próximo de alcançar o sucesso do nosso negócio. Uma terceira lei é desencadeie com ideias e alimente com dados. Isso também é muito poderoso porque lá eles valorizam as ideias, né? As ideias que não são convencionais as ideias disruptivas ideias que realmente fogem do padrão, do tradicional mas eles nunca deixam de alimentar, né? O processo, então vamos supor tiveram uma ideia muito diferente eles vão colocar aquilo em prática mas eles vão alimentar o desenvolvimento e o processo daquela ideia com dados pra tirar aprendizados eles vão fazer métricas que validem o que naquela ideia faz sentido e o que naquela ideia não faz sentido pra poder aproveitar alguma coisa daquilo No Brasil, o que eu percebo, né? na questão do empreendedorismo principalmente das pessoas que vão começar a empreender agora não se preocupam muito com essa questão de análise de dados de colocar as métricas principais pra avaliar e entender o que faz sentido e o que não faz ou colocar mais energia em algo que realmente faça sentido e as pessoas acabam se perdendo muito em relação a isso então essa lição que o Google nos coloca de desencadeia com ideias por mais mirabolantes que elas sejam ok, pode iniciar o processo com as ideias mas analise tudo em cima de dados não em cima das ideias toda vez que você for analisar se algo é viável se algo é promissor se algo tem probabilidade de ter sucesso e o quanto isso pode ter sucesso sempre se baseie em dados em questões analíticas em métricas concretas e não analise só em relação à ideia porque quando você analisa ideia você tá analisando algo que não tem nada de palpável você não consegue validar aquilo em cima de números pra poder investir mais energia ou até mais dinheiro naquela ideia, né? e aí a sua probabilidade de falha é muito maior então essa lição de você conseguir desde o início quando você teve a primeira ideia colocou ela em prática começando pequena, né? como é essa primeira lei que a gente falou aqui já começa a extrair dados já começa a ter métricas pra você validar o que tá dando certo o que não tá dando certo e em cima disso você pode reaproveitar ou remodelar essa ideia direcionar ela pra um outro lado porque você viu que nos dados que foram colhidos algo que você não tinha percebido no início começou a se mostrar viável por conta dos dados que você tá armazenando e aí você pode mudar aquela ideia adaptar ela pra uma outra direção em cima dos dados que você colheu então ter os dados de toda a ideia de todo o projeto processo que você iniciar é fundamental pra que você consiga crescer da maneira certa e crescer com direção caso contrário você vai ficar na tentativa e erro ou vai despender muita energia em algo que não tá te cheirando resultado não tá te dando retorno nenhum uma quarta lei é procure ideias por toda parte então lá eles tem um mindset uma maneira de agir onde tudo eles tem o radar ligado pra procurar ideias então na vida pessoal dos colaboradores do Google eles estão com a antena ligada pra que algum problema ali do cotidiano deles pode ser uma ideia que eles possam investir no Google então hoje o empreendedor tem muito dessa maneira de pensar né às vezes você vai em algum lugar num restaurante você vai fazer uma viagem e a sua cabeça tá olhando pro ambiente olhando pra pra sociedade ali que você está naquele momento e pensando em ideias de como você podia melhorar alguma situação que você está vendo ou como você podia inventar algo ou criar um negócio que fizesse sentido naquele contexto e tudo mais então essa maneira de pensar ou seja de procurar ideias aonde quer que você esteja é uma forma de você ter novos insights né de você alimentar o seu repertório pra que em algum momento aquilo faça sentido pode ser que naquele momento que você teve aquela ideia pra uma determinada situação você não vai colocar em prática mas aquilo fica armazenado num repertório que daqui a algum tempo uma outra ideia pode fazer um ligue pontos com aquilo que você pensou um tempo atrás e aí sim surgir algo mais inovador algo que realmente faça sentido então você ter a cabeça sempre aberta o radar sempre ligado pra encontrar novas ideias aonde quer que você esteja é uma forma de você ser inovador é uma forma de você estar com a mente procurando por inovações e em cima disso aplicar isso no seu negócio pra que o seu negócio sempre esteja inovando dentro do seu mercado e assim conquistando mais clientes e a quinta lei que eu vou falar aqui nessa aula de hoje é foco no usuário na verdade talvez esse seja um dos maiores mantras dentro do Google a questão do foco no usuário toda vez que eles têm uma nova ideia de um projeto de algo lá dentro por mais que esse novo projeto tenha ali ah, isso aqui vai aumentar o nosso faturamento em 60% a pergunta que eles fazem é mas pro nosso usuário isso vai agregar vai fazer sentido vai melhorar a experiência dele dentro do Google dentro dos produtos do Google ou não isso pode ser que até prejudique um pouco a experiência dele mas vai fazer o nosso faturamento aumentar se a resposta for que isso não vai agregar mais na usabilidade na experiência do usuário eles abortam um projeto por mais que o projeto seja algo que vá trazer um retorno financeiro muito grande pra eles então eles realmente focam na experiência do usuário por quê? porque tudo que o Google construiu até hoje foi porque os usuários consideraram o Google muito bom e passaram a usar o Google com frequência e cada vez mais e em cima disso eles conseguiram monetizar conseguiram fazer com que ações gerassem retorno financeiro pra eles porque o usuário prefere o Google do que outras ferramentas outras plataformas a partir do momento que eles começarem a oferecer uma experiência não tão boa pra aquele usuário pode acontecer daquele usuário parar de usar o Google e consequentemente a receita deles também sofreu uma queda muito grande por isso que eles nunca podem deixar de priorizar quem tá no centro de todas as plataformas do Google que é o usuário e a experiência que eles propõem que eles promovem pra esse usuário o que a gente pode extrair disso é a gente sempre focar no que realmente o nosso cliente vai conseguir enxergar de valor pra gente ter sempre mais daquilo e consequentemente a gente conseguir alavancar tornar isso exponencial dentro do nosso negócio tendo esse foco esse pilar central na experiência que a gente promove pro nosso cliente não só no preço no nosso produto a experiência como um todo é válida e cada vez mais válida pros novos consumidores pro novo comportamento das pessoas elas hoje pregam e valorizam muito mais a experiência como um todo do que simplesmente pagar mais barato por um produto ou por ter uma oferta melhor a experiência sempre está no centro de toda grande empresa de sucesso e o Google é a maior prova disso beleza? bom, espero que vocês tenham conseguido extrair alguns insights poderosos dessas leis do Google como eu falei a gente sempre tem que ouvir e olhar o que o Google faz e o que o Google propõe porque hoje eles são uma das empresas mais inovadoras do mundo e uma das marcas mais fortes e valorizadas do mundo e com certeza a gente tem muito o que aprender com eles e eu acho que essas lições essas leis do Google vão sim trazer insights poderosos pra que a gente aplique no nosso negócio pra que a gente consiga aumentar as probabilidades de sucesso dentro do nosso negócio beleza? é isso aí espero que vocês tenham gostado valeu até a próxima aula a próxima aula